Fala pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo certo aí com vocês? Estamos aqui para falar hoje sobre Bolívia, os lugares mais incríveis que nós visitamos na Bolívia. Sim, a gente ficou mais ou menos uns 15 dias no país. Foram poucos dias, mas eles foram bem intensos, né, Du? É verdade. E é um país aqui tão pertinho do Brasil e ao mesmo tempo tão diferente culturalmente falando. Então ele proporciona para a gente experiências aí únicas. E antes de trazer esses lugares incríveis da Bolívia, tem um vídeo aqui no nosso canal que fala a respeito das curiosidades de como que é viajar na Bolívia. Vai estar aqui na descrição o link do vídeo. E para começar a falar dos lugares mais incríveis que nós visitamos na Bolívia, vamos falar de Lago Titicaca. Sim, gente, que lago lindo. E para a gente poder visitar esse lago, a gente foi para a cidade de Copacabana, que é uma cidade que tem um balneário de frente para esse lago. A cidade é muito legal, uma das cidades mais bonitinhas que a gente conheceu lá na Bolívia. E tem toda uma infraestrutura em questão de hotéis, restaurantes, passeios. Realmente o lugar vale a pena de ser conhecido. Nós dormimos aí de frente para o Lago Titicaca uns três dias ali na cidade de Copacabana. O visual realmente é muito bonito, um pôr do sol sensacional. A água é bem transparente do lago. Na verdade, quando você está ali em Copacabana, tu olha para o lago, você olha para o lago e ele não parece um lago, parece um oceano de tão grande. Você não vê o fim, você não vê, porque do outro lado ali está o Peru, você não vê, é muito grande. É um visual de tirar o fôlego realmente. E a gente também visitou a Isla do Sol. Nós passamos uma noite lá no local e o lugar tinha uma lua linda e um pôr do sol maravilhoso. A gente dormiu num hostel bem simples, mas ele tinha uma visão panorâmica para o lago. Foi uma experiência bem bacana. A gente também almoçou e comeu a truta do Lago Titicaca. E a Laila fez amizade lá também com uma menina que era filha do dona do restaurante. E foi muito legal a experiência que a gente teve de poder passar uma noite e um dia lá na ilha. Sim. E o Lago Titicaca, que é o lago navegável mais alto do mundo, ele está a 3.800 metros de altitude. Alto pra caramba. No meio da Cordilheira dos Andes, esse lago imenso, é assim, uma coisa difícil de se imaginar realmente. É, o tamanho dele, gente, é de 8.400 quilômetros quadrados. Ele é muito grande. Ele está na Bolívia, mas também está lá no Peru, né? Isso, exatamente. Depois do lago navegável mais alto do mundo, vamos falar do maior deserto de salo do mundo. O Salar Uyuni. Sim, esse lugar a gente queria visitar faz muito tempo, né? A vida toda. Faz muito tempo mesmo. Porque a gente olha aquela paisagem, as fotos, a gente pensa, meu Deus, que lugar incrível. E realmente, quando a gente foi visitar o parque, né, que é um parque, é muito bonito. É aquele lugar, assim, que você chega e como é um cenário que você nunca viu, então você perde, assim, sei lá, uns 10, 15 minutos olhando praquilo ali pra entender, assim, o tamanho. Porque realmente é muito grande, você não vê o fim e você olha pro chão, aquilo tudo é sal. É louco demais. É uma coisa muito diferente, assim. Então, você leva tempo pra ficar olhando praquilo, tá, mas isso é tudo sal, pra ficar processando aquele negócio. São 11 mil quilômetros quadrados, pra vocês terem ideia. É um mar de sal. Sim. Nós fizemos uns 130 quilômetros lá dentro do Salar. Isso mesmo, 130 quilômetros. Quando a gente chegou, nós cruzamos ele, eu não sei dizer de norte a sul, como é que é as coordenadas, mas nós cruzamos uma parte dele. Levou quase duas horas pra gente cruzar e chegar numa ilha, porque sim, tem ilhas lá dentro. São ilhas de pedra, né? Isso, porque são ilhas, são montes, assim, de pedra que saem do meio do Salar ali, Então, formam como se fossem ilhas. Olha só, turma. Essa é a ilha de Icaruace, em meio ao Salar de Iume. E aqui tem uma infraestrutura. Tem restaurantes e tal, mas só pra ter acesso à ilha, custa 30 bolivianos. Aqui tem banheiro, restaurante, né? E tem essas mesas aqui que foram construídas de sal, ó. Tem algumas bandeiras aqui na frente e uma delas do nosso Brasil. É porque esse Salar, gente, era um lago que há milhões de anos atrás foi se tornando um deserto. Ele secou e virou aquele deserto de sal. Então, tem essas ilhas que são formações de rochas no meio do Salar. E uma delas oferece infraestrutura pro turista. Então, tem restaurante e tal pra poder fazer os passeios e os tours, né? Que a galera faz. E a gente acabou até estacionando o nosso carro lá. Fizemos o nosso almoço de domingo, que era num domingo lá. Tiramos um cochilo no Salar e depois a gente assistiu o belíssimo pôr do sol. Exatamente. O Salar Ioni recebe muitos turistas do mundo inteiro. Foi um dos lugares na América do Sul que a gente mais viu turistas orientais, japoneses, coreanos. Foi assim, bem... é uma cidade, assim, lotada. A cidade de Ioni é uma cidade bem simples. Muitas estradas de terra, assim, só que bem aconchegante, assim. Bem gostosa. É uma cidadezinha, assim, bem legal. Tem uma boa infraestrutura aí pra receber os turistas. E o Salar Ioni dispensa comentários. É um passeio, assim, sensacional. E é muito fácil pra você visitar. Inclusive, se você vai pra São Pedro do Atacama lá no Chile, você consegue fazer esse passeio pro Salar. Só que precisa aí separar uns 3, 4 dias pra fazer esse passeio. E é muito legal, realmente, a gente recomenda. Apesar de ser um deserto, lá em algumas épocas do ano chove bastante e ainda forma uma película de água em cima daquele Salar. Salar, que é uma das imagens aí deslumbrantes aí do Salar. Porém, quando nós estávamos lá, era a época de seca, então tava tudo sequinho. Mas nem por isso ele deixa de ser espetacular. A única pessoa que não gostou muito do Salar foi a Laila. É, porque pra ela andar, o sal acabava machucando, eu acho, as patinhas dela. Ela não gostou de andar no Salar. E essa época, gente, que forma esse espelho é mais ou menos ali janeiro e fevereiro, que é a época de chuva. Normalmente, até ali finalzinho de dezembro, você já consegue ver esse espetáculo único da natureza, né? E mais um lugar fantástico e único que nós conhecemos na Bolívia foi a Carretera de la Muerte. E assustadora. A Estrada da Morte. E eu tenho que confessar que a minha grande vontade de ir, apesar do Salário Uni, apesar do Lago Titicaca, a minha grande vontade de ir para a Bolívia era de conhecer a Estrada da Morte. Minha nem tanto. A Fran se relutou, eu vou dizer pra vocês, a Fran se relutou o tempo todo. Até a hora que a gente chegou lá pra começar a descer, ela não queria descer. Nenhum momento ela nunca quis descer. Mas eu não abri a mão e aí a gente teve que ir, né? É, que o nome assusta bastante, né? Estrada da Morte. Aí tu pensa, pô, eu não quero morrer não. E aí aquela noite que a gente chegou lá em Coroico. Isso, é, a Carretera da Estrada da Morte, ela é uma ligação de, uma antiga estrada que ligava La Paz a Coroico. É, uma cidade, assim, cravada no meio das cordilheiras. Absurdamente. Com uma mata maravilhosa, assim, um lugar muito doido. Só que quando a gente chegou lá, que eu vi toda aquela altura, né? Porque a cidade realmente é cravada nas montanhas e chovia muito. Nós não conseguimos acampar lá. É, não tem nenhum lugar plano. Não, não tem, não tem. Não tem, a gente foi num camping, que dizia que era um camping, a gente chegou lá, tinha que estacionar a caminete, assim. Não tinha como. É muito ruim dormir quando o carro não fica retinho, assim, sabe? E aí a gente começou a procurar um hostel e tal. E aí a noite, gente, choveu a noite todinha. E eu comecei a assistir os vídeos lá no YouTube, né? De madrugada. Da Estrada da Morte, do roncando do meu lado. E eu assistindo aquilo lá, e aí eu chamei o pessoal lá do Enjoy Trip, que era a nossa Kombi, uma viagem que tinha feito o trajeto, pra ver como é que era e tal. Vai ser Fran, você vai tranquila e tal, curte a paisagem. Mas eu tava com muito medo. Mas no fim, acabou dando tudo certo. Apavorada, não chegando lá, ela tava gelada, com a mão gelada pra descer. Mas assim, depois que tu começa a descer ela, que tu começa a contemplar, beleza. E muitos trajetos, eu desci do carro e fui a pé atrás e deixei de ir sozinha, quando era muito estreita. É, a Fran teve medo praticamente o tempo todo. Só que o visual... O visual... Faz tu esquecer um pouco, né? É assim, a de tirar o fôlego. E daí ela foi indo e acabou esquecendo do perigo que tem ali. Só que assim, a realidade é que se você for com todos os cuidados, com o carro engrenado, primeirinha marcha, tal, descer com todo cuidado, não é tão perigoso assim. Vai olhando a câmera. Vai devagar. Rio aqui debaixo da pedra. Vai devagar, criatura. Carretera de la muerte. Passou. E agora? A estrada foi ficando cada vez pior, esse mais estreitinho. Era muito perigoso, porque era trânsito de ônibus, de caminhão. Era a única estrada até 2007. Era a única estrada, então é muito estreito, realmente, você passar de ônibus ali, eu também ficaria com muito medo. Eu não passaria. Não, é de descer do ônibus e continuar a pé, porque é muito alto. É. E tem alguns detalhes, assim, que fazem da descida diferente, porque é uma estrada que você tem que se manter lado esquerdo, ou seja, é um lugar que você faz em mão inglesa, então você dirige do lado contrário, então é muito louco. São apenas 64 quilômetros, que você vai de mais de 3 mil metros de altitude para menos de 1.500, então é uma descida muito íngreme, mas o visual, assim, é compensador. Do começo ao fim é muito bonito, rapaz. Demais. É literalmente um cânion, assim, que você vai vendo. Aquela floresta que é um, sei lá, tem dezenas de quedos d'água. E aí você também acaba pensando, assim, é muito bonito, é muito contemplador, tudo, mas aí você também pensa quantas vidas se perderam ali de pessoas que realmente precisavam passar no lugar, né, nessa época de trânsito intenso. Porque hoje, assim, se você vai cuidando, realmente não é perigoso, porque tá passando pouquíssimos carros. Apesar de que o trânsito é liberado nos dois sentidos, é bem poucos carros, assim, que a gente encontrou na rota, eu acho que uns dois no máximo, vindo contra a nossa mão, digamos assim. E, mais antigamente, carro do... caminhão do um lado, ônibus do outro, vocês imaginem. 3 metros e meio? Então, morriam cerca de 300 pessoas por ano, por uma comunidade pequena, é muita coisa, porque a cidadezinha lá é bem pequenininha mesmo, é muita gente. E a estrada nova foi inaugurada em 2007, então, daí, deixou-se de usar aquela estrada ali como a única via de acesso pra Coróico e região. Então, hoje, ela é praticamente uma estrada turística. E pra quem mora ali, né, que tem alguns sitizinhos e tal. Pouquíssimas, mas tem. Então, virou praticamente turística, o pessoal vai pra lá, pra descer e subir de carro. E também tem passeios que saem de La Paz, que descem de bike, então, é bem legal. É um passeio, assim... Único! Inesquecível! É demais! O melhor lugar pra se conhecer na Bolívia, o mais bonito, com certeza. Esse foi o nosso vídeo aí de lugares incríveis para se conhecer na Bolívia, que nós conhecemos. É, espero que vocês tenham curtido aí com a gente. E aproveito aí pra convidar vocês pra se inscrever no nosso canal, deixar o like, porque, com certeza, a hora que essa pandemia passar, a gente vai pegar a estrada e vai trazer lugares inéditos e incríveis aí pra vocês. Com certeza! Tchau, gente! Valeu, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!